Legendas por TIAGO ANDERSON E aí gurizada, aqui é o Speed e eu tô no GTA Online galera, sim, acredite se quiser, acredite quem quiser, vocês me pedem muito pra jogar GTA Online, Speed tão perdido, me estresso no GTA Online, mas agora não galera, agora tudo são flores, comprei um apartamento que já veio recheado com belos carros e tô aqui rico, ostentando, na verdade não galera, na verdade eu tô com um amigo meu aqui, aê, que é o Henrique Fatori galera, quem não conhece o Fatori? O Fatori participou comigo no vídeo de todos os truques do Shop, ele me emprestou o iPad dele na época, depois eu acabei roubando o iPad dele, ele chamou a polícia, mas não veio ao assunto, não veio ao caso, não galera, o Fatori tá me ajudando muito no GTA Online aqui, pra eu criar salas e tal, pra quem sabe começar a chamar vocês, aê, valeu Fatori! Como é que eu faço esses, esses movimentos aí, Fatori? Eu não sei como fazer isso aí, como é que é o esquema? Ah, tem que segurar o Select, aê, ações, rock! Aê, Fatori seu! Galera, vocês não tão ouvindo o Fatori, mas eu tô ouvindo ele aqui pelo Skype e tal, num próximo vídeo, quem sabe, dependendo da repercussão, se vocês curtiram o GTA Online, se vocês quiserem ouvir o Fatori, eu vou capturar a voz do cara, não é tudo isso, não é sexy nem nada, mas o Fatori é muito gente boa mesmo. Então galera, espitão voltando no GTA Online, nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o meu apartamento, sim, vou comprar, vou ver como é que funciona as 10 vagas, quem sabe, pegar um carro, um ou dois carros aí pela rua, tunar. Vamos lá, espitão voltando no GTA Online, e graças ao meu amigo Fatori, então, fica ligado, e PSN Games BH, galera, não esqueçam aí, o link na descrição do vídeo, o link no meu banner, vamos fazer aqui um negócio também para o PSN Games BH, ó, uhul, o link no meu banner, jogos de Play 3, Play 4, Xbox One, aí ó, o Fatori aprova, vambora Fatori! Como é que a gente, a gente tem que sair daqui para comprar um apartamento, não é isso? Vambora, let's go, let's go, caramba velho, o cara sumiu! Galera, muito perdidão no GTA Online, vou começar a criar sala, vou começar a chamar vocês, sim, pretendo fazer live de GTA Online com os inscritos, sim, e crescer no GTA Online, galera, com um cara guiando a gente, assim, ó, fica bem mais fácil, porque ele já é nível o quê? Olha aí o Rodolfo, o Rodolfo é meio inscrito também, ó, o Vinicim, chegou aí também, também inscrito, beleza, vambora! Esses aqui deram sorte de pegar na hora que eu estou gravando, galera, tá? Então, se vocês não estão jogando aqui comigo, foi porque vocês não deram essa sorte. Tá, a gente quer essa Ferrari aqui, meu Deus do céu, tem uma Ferrari destruída aqui, eu preciso pegar uma carona com alguém, tá, e aí, Fatori, o que a gente faz, meu? Vamos, vou correr com o Fatori lá, que eu tenho que comprar meu AP. Que carrinho, meu? Cadê o carrinho, cara? Homem de mini! Aí, espitão GTA Online em alto estilo. Vem cá, me dá esse... Caramba, velho! Espera eu aí, meu! Vamos lá! Toca pra algum lugar, Fatori. Na verdade, eu tenho que comprar um apartamento, né? Pra comprar um apartamento, eu tenho que entrar aqui pelo site, ó, o 4G funciona muito bem em Los Santos aqui. Dynasty. Ver lista de propriedades. Vamos lá, vamos comprar o tal do apartamento aqui, vamos ver se eu peguei o jeito. O Fatori disse que aqui... Eu quero achar um que não seja muito caro, galera, porque eu tenho ali, ó, 461 mil. Da onde que tu tem tanto dinheiro, Speed? Não sei, galera, porque eu joguei o jogo bem no início lá no online. E dava um bug, né? E eles acabaram nos dando dinheiro. Porque eu não fiz nada de missão no online. Vou comprar esse aqui de 270 mil. Comprar. Beleza. Tinsel Towers, apartamento 45. 10 vagas. Beleza pura. Vamos comprar esse. Comprar propriedade. Nossa, minha conta deu uma baixada legal. Voltar ao mapa. Bora. Tá, agora eu quero ir lá, Fatori. Qual é o esquema? Conquistei um troféu, o sonho americano. Aí o Rodolfo e o Vinicinho seguindo a gente. Novo contato mecânico. Caramba, onde é que é meu apartamento agora? É aqui? Caramba, velho. Eu tenho meu apartamento agora, galera. Ah, espitou, supiu na vida. Quer dizer, subi naquelas, porque eu não sei onde é a entrada. Ah, vou entrar pela garagem. Aí. Vamos entrar aqui, ó. Todo mundo no AP. Todo mundo convidado pra festa. Eee, galera. Show de bola. Tô emocionado agora. Eu tenho o meu APzinho. Tão atirando aí. Não atirem em mim, malditos. Beleza. Galera vai bater na porta aí. Olha a garagem do espitão, hein. Lotada. De nada. Mas tem 10 vagas, galera. 10 vagas. Acho que vai rolar umas tunagens online. Tem alguns carros que são mais fáceis de encontrar no online, galera. E um deles é o Azea. Não é, Fatori? O Azea. O Fatori falou exato. Eu vou fazer assim, galera. Toda vez que eu falar com o Fatori, ele responde. E eu imito a vozinha dele. Pode ser, Fatori? Claro. Ele falou, viu? Imitei a voz dele. Tá. Quando você armazenara... O jogo tá me dando várias informações na tela aí. E eu não tenho a mínima ideia do que tava falando. Porque eu tô lendo. Porque eu tô falando com vocês. Quando você armazena um veículo... Tá. Galera, eu não tenho a mínima ideia do que acontece aqui. O Fatori vai ter que me explicar tudo depois. Tá. Bata na campainha aí, meu. Os caras não conseguem bater na campainha do Espitão. O Espitão não tem campainha. O que que eu tenho aqui, ó? Tem um notebookzinho aqui. Olha aí. Alguém está tocando na campainha. Vá até a porta. Vamos ali. Aí, geral. Vamos lá. Onde que é a porta aqui? Isso aqui não é uma porta. Isso aqui é um elevador, Spitz. Caramba, eu peguei o elevador. Em vez de abrir a porta pros caras... Eita, nossa. Eu sou um baita anfitrião. Tá, esse é meu apartamento, galera. Não consegui abrir a porta pra galera. Você pode assistir TV. Ah, todas as coisas que a gente pode fazer no GTA Off, né? Quando você restaurará... Restaurará... Você restaurará no seu apartamento. Ah... Quando eu morrer... Quando eu morrer, eu restauro aqui. Ou eu posso mudar. É isso, Fattori? Isso. É no select lá. Dá pra escolher onde tu vai nascer. Foi isso que o Fattori falou. Mas a voz dele é... Um pouco mais grossa que a minha. Tá. E agora, Fattori? Bate aí que eu vou abrir a porta pra ti. Tá. Como é que eu faço agora, meu? Eu não sei onde que é a porta. Nossa, galera. Eu tô mais perdido do que cego em tiroteio. Tá. Aqui é a porta, eu acho, né? Aí, ó. Vamos liberar a porta pro Rodolfo. O que que eu fiz? Eu saí do apartamento. Eu fui apertar pra liberar a porta pro Rodolfo e sair do apartamento. Vamos entrar de novo. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos... Vamos... Eu quero que a galera entre aí. Não é possível. Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui. Eu quero ver meu apartamento, pô. Nunca vi apartamento no GTA Online. Deixa aí. Deixa entrar. Tá. Foi. Beleza. Tá. Vamos liberar a porta pra galera agora aqui. Tá. Toca na campainha aí. Beleza. Vamos liberar a entrada pro Rodolfo. Liberei. Por quê? Ah, tá. Liberei. Parecia que eu tinha saído do apartamento de novo. Fala, Rodolfo. Beleza, velhinho? Tá. Vamos abrir aqui a porta pra quem? Vini sim. E o último que vai ser, vai ser o nosso parceiro Fattori. Toca aí, meu. O que que tá acontecendo? Ah, como é que eu te convido pra tu entrar aqui? Vamos lá. Vamos no celular aqui. Aí, contatos. Vamos achar o nosso amigo Monter... Rick? Não. Não é assim. Ah, o Fattori é meu guia. Ó, os caras tão tomando um trago na minha casa aqui. Que que é isso, gurizada? Olha ali, o cara jogou uma garrafa no chão. Ah, se vergonha. Olha aqui, tem uma TVzinha rolando. O que que é isso aqui, velho? Os incríveis? Olha a vista do apartamento desse pitão, galera. Que show. Que show. Aí, eu acho que é Rockford Hills. É. Me amarrei no meu AP, galera. E paguei uma pechincha, hein? O que que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente olhar de telescópio? Será que dá pra ver aqui? O que que dá pra ver? Dá pra ver alguém trocando a roupitinha? Ó. Não? Se a patroa nos pega aqui no telescópio, a gente tá lascado, velho. Caramba. Tá. Já cansei de olhar no telescópio. O que mais que tem pra gente fazer aqui? Ah, dá pra gente tomar um vinho. Por isso que esses malditos estão tomando meu vinho. Vamos tomar também. Vamos ser um bom anfitrião. Olha aí, fiquei careca. Do nada fiquei careca. Esse sim é o Spit que eu conheço. Beleza. Galera, ou seja, tomar vinho... Deixa o cara careca. Fiquei careca do nada, Fatori. Nunca vi isso. Tá. A galera tá tomando vinho, tipo, bicho aqui. Tão quebrando a minha casa toda. Tá todo mundo pelado aqui. Tá louco. Tem a batedeira aqui e tal. Eu não achei quarto aqui. Na minha casa não tem quarto, né? Ninguém dorme aqui. Vamos ver. Vinicinho escolheu a saída mais fácil. O que aconteceu? O cara se matou? Eita! O cara se matou dentro da minha casa, galera. Vai chegar os homens aqui. Não vai demorar muito. A minha casa... Vamos, vamos arranjar... O Fatori falou... Vamos arranjar um carro pra ti? Vamos, Fatori. Só um segundinho que eu tô mostrando a casa pra galera aqui. Belezinha. Tal. O que tem aqui? Tem um banheiro? Aí, banheiro. Ó. Ó. Que careca lustrosa. Show de bola. Vamos sair aqui. O que que tem aqui? Ó. Um closet. Dá pra gente trocar de roupa. Finalmente eu vou trocar de roupa. Aí. Gola V. Bacana, galera. Toda a customização. Ó. Tão batendo na campainha aí. É tu, Fatori? Mas dá pro cara ficar sem camisa. Olha que onda. O cara fica de moletãozinho sem camisa. Não. Não pode. Ah. Sai daí, Rodolfo. Sai daí, cara. Bermudas. Olha a bermudinha rosa. Ah, não. É metade rosa. Não. Não gostei. Vamos botar uma calça casual. É a única calça que eu tenho. Camisa com colete. Não. Calça esportiva. Nossa. Calça esportiva é medonha. Aí. Sai daí, cara. Regata. Vou tirar esse moletom. Assim. Sem moletom. Só de camisetinha, ó. Curti o astral. Beleza. Só vou mostrar o quarto e vou sair daqui pra comprar um carro, meu. Comprar um carro? Tem que comprar um carro, Fatori. Eu posso furtar um. Hum. Beleza pura. O Fatori disse que tem o Elige, né? Que é aquele carro grátis que a gente pega na garagem. Vamos lá pegar um Eligezinho, então. Ah, é pelo site? Tá. Tranquilo, então. Vamos sair aqui. Vambora. Vambora. Liberar a entrada para Mr. Alagoa. Mr. Alagoa. Você é outro escrito meu. Galera, tá entrando aí no meu AP. Todo mundo convidado pro apartamento do Espitão. Aí já é zoeira. Vamos lá. Vamos pegar um carro. Pra ter meu primeiro carro, né, meu. O vídeo é o primeiro AP. E o primeiro carro. Qual é o esquema? É pelo... Ai, ai, ai. Caramba, meu. O cara tá de zentorno. Vamos dar um passeio de zentorno, Fatori. Olha aí, o zentorno do Fatori é mais bonito do que o do Espitão. Só não é mais bonito que o da patroa. O da patroa humilhou geral. As mulheres rulando, tunando em GTA. Vamos lá, Fatori. Acelera aí, meu. Quero ver se tu aprendeu com... Aê, qual é o esquema? Tá. Aê, o Fatori vai me largar aqui na porta. O que é isso, Fatori? Tu matou uma cidadã ali? Essas pessoas que matam gente de carro no GTA são brincadeira. Tá. Pera aí, vamos pegar aqui. Eu vou sair aqui do meio da rua. Esses caras vão me atropelar, galera. Tô sentindo que vai ter um cara que vai fazer pastel do Espitão. Deixa eu subir aqui. E vamos pegar... É na Legendary. Beleza. Vamos ver o que tem de graça aqui pra gente. Parte do... Turismo, Alpha, Chameleon... Elegy, grátis! É o único que tem de graça, Fatori? Por aqui, não. Que tu lembre, né? Tá, deixa eu dar uma olhada na... Vamos, vamos... Eu tô aprendendo junto aqui, galera. Com vocês. Com o Fatori e com vocês nas dicas. E nas próximas vezes que eu for jogar aqui, que nós vamos jogar junto. Com certeza. O Espitão vai voltar forte no online. Deixa eu ver aqui. É só o Elid mesmo, ó. Nossa, o Zircônio e o Extratum é 10 mil, velho. Não tem nada mais de graça aqui. Olha só que legal essa Pegassi Bat pintada já com propaganda. É, galera. É, vamos ir de... De Elid. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Perdi o Elid agora. Caramba, caramba. Carambola. Tá aqui. Vamos selecionar uma cor. Vamos pegar qualquer cor. Outunar. Encomendar. Feito. Tá, eu não sei onde que ele vai ser entregue agora. Na minha garagem. Eu tenho que ir até lá, né? Beleza pura. Vou ter que pegar um carro aqui pra ir até a minha garagem. E tu acha que eu sei ir até a minha garagem, velho? Eita. Não, mas eu tenho que aprender a marcar aqui. Marquei, marquei já. Aí o Espitão tá só no guia rápido agora. Vamos até lá em casa buscar. Ó, o Rodolfo tirou uma selfie comigo aí. Depois eu vou mandar uma conta pra ele. Cinco pila. Cinco pila pra chamar uma selfie com o Espitão. He, he. Vambora. Lá, geral, tirando selfie com o Espitão. Agora só no meu... Olha, esse meu prédio aqui. Não, esse aqui não é meu prédio, meu. Ah, esse aqui é meu prédio. Vamos ver se meu prédio é bonito, galera. Eu nem vi meu prédio. Vamos dar uma olhada. É, meu prédio é meia boca. Eu acho que o síndico meio que abandonou. Vamos aqui. Beleza. Olha lá, tem gente mirando um RPG em mim. O cara quer me matar no meu vídeo. Cadê meu carro, velho? Cadê meu carro? Não tá aqui o carro, Fattori. Ah, não entregaram o carro. Também, galera. Eu queria um carro de graça e queria que fosse entregue urgente, meu. Cadê? Cadê? Tá. Não tem o carro ainda, galera. Vamos ali fora. Vamos ali fora, então, né. Qual é o esquema pra sair aqui? Que eu me perco. E pra tornar, é tudo muito caro, Fattori. É mesmo preço do offline? Ah, sim, 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 sim. Muita coisa não é liberada, Fattori disse. Com certeza. Olha lá, galera. Eu tô nível 11. É. Opa! Quem é que me atropelou aí? Foi mal, hein? Nossa, olha só. Porradaria. Ah, o cara quer me atropelar de novo. Confirmamos que o seu LED foi entregue. Aí, entregaram meu carro. Vou pegar, vamos pegar. Se eu guardar esse Mini dentro da minha garagem, fica dentro da minha garagem, Fattori. Vamos tentar, vamos tentar. O carro tá todo... Olha o estado que tá o Mini que eu vou guardar. Olha o que é a pobreza do espitão no GTA Online, galera. Guardei um caco de Mini. Vamos lá. E o Rodolfo entrou comigo. O cara entrou de penetra. Aí! Tá aí o LED. Beleza, galera. Primeiro apartamento e agora primeiro carro do espitão. Vamos lá. Ennis. LED RH8. Vambora. Como é que eu faço pra trancar as portas do carro, Fattori? Pra ninguém entrar. No Select, diz. O que mais? Tá chovendo, Fattori. Ok. Fui eu que... Ah, que belezinha. Acessar veículos... Ninguém. Aí, o cara quer entrar no meu carro e já não consegue entrar. Ai, consegue sim. Porque eu mudei. Ah, ia acessar veículos. Ninguém. Não. Ah, e por que eu aperto o cara sem querer? Eu mudo. Ninguém. Esvaziar veículo. Tchau, cara. Foi banido aqui, Rodolfão. Foi mal, velho. Desculpa. Eu tô aprendendo. Aí, vamos de LG. Uhul. Na chuva. Vamos marcar uma... Vamos marcar aquela Los Santos lá embaixo. Vamos dar uma volta lá. Vamos até lá. Ver como é que funciona o turning no off. Vamos ver o que eu tenho liberado por enquanto. pra fechar o vídeo. Vamos lá. Uhul. E... Ah! Era só pra lembrar vocês. Eu joguei o GTA Online no primeiro dia que o jogo saiu. E até teve uma... Muita dificuldade. O pessoal não conseguia entrar e tal. E depois eu fui parando de jogar. A galera foi crescendo muito de nível e tal. E eu fui meio que desanimando, galera. Mas agora eu tô animadaço pra voltar. Contando com vocês muito, muito nos comentários, nas dicas. Com esse meu amigo, o Fatore aí. Os outros inscritos que queiram entrar. Vou fazer live de GTA Online, sim. Porque eu aprendendo a jogar fica divertido. Galera, quando o cara não se diverte, não vale a pena. Mas tá show isso aqui. E a chuvarada tá porrada. Aqui em Los Santos, hein. Vamos aqui pra fechar o vídeo. Vamos ver como é que funciona. Eu acho que... Como o Fatore me disse aqui pelo Skype, não deve ter... Eu não devo ter quase nada que eu possa fazer. Porque meu nível é muito baixo. Mas vamos ver. Vamos entrar aqui. Aeroporto Internacional. NZLGRH8. Vamos ver o que dá pra fazer no carro. O primeiro tunando online, hein. Consertar veículo 300. É o primo do ladrãozinho. 22 itens de tunagem tem no Elige. Eu não lembrava que tinha tanta coisa. Ali, ó. Blindagem máxima que eu posso fazer é 20%. Vamos fazer, galera. Eu vou fazer aqui. Mas daí eu vou gastar muita grana. Freios originais. Tá. Blindagem eu não vou fazer. Para-choque. Dá pra colocar esse aqui. 4.600. Difusor traseiro. Escapamento. Explosivos. Uh. Dá pra colocar bomba no carro. Isso aqui. Não dá pra colocar no off. Grade do radiador. Dá pra mudar a gradezinha. Capô. Saída de ar. Beleza. Buzina. Luzes. O que mais que tem? Ah. Prevenção de perdas e roubos. Isso aqui é legal. Isso aqui tem que ter o Fattori disso pra mim. Vamos colocar então. Ah. Ele já vem. Ele já vem. Instalado. Beleza. Placa. Ah. Não dá pra colocar Speed Corp? Não tá aqui, Fattori. Não tá me oferecendo. Ah. Eu quero a minha placa. Que estranho. Não tem minha placa aqui, galera. Ah. Eu vou ter que arrumar isso aqui pra um próximo vídeo. Pintura. Vamos mudar a pintura dele. Cor principal. Ah. Emblema do comando. Não posso pôr ainda. Qual é o comando que tu tá, Speed? Eu tô no comando dos soldados do Speed. É isso, né, Fattori? Eu tenho que achar o link da Rockstar, do Social Club, pra vocês, galera. Isso aí foi um inscrito meu que criou há bastante tempo. E eu entrei no comando dele lá. E vamos entrar aí no comando do Espitão. Tá. Não dá pra colocar um emblema ainda. Vamos mudar a cor. Vamos fazer um metálico. Ó. Parte de baixo amarela. Parte de cima amarela, quer dizer. Vermelho elegante. Cor secundária. Fosco. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Dois tons de vermelho, quem sabe? Hum. Vermelho com preto em cima. Ficou estranho pra caramba. Vermelho com vermelho. Espitão deu a dúvida. Eu não tava preparado psicologicamente pra fazer um Tane. Eu vou fazer esse aqui, galera. Dois tons de vermelho. Não dá! Tá bloqueado. Espit, presta atenção, cara. Clássico. O que dá pra fazer clássico aqui? Hum. Ah, preto carbono. No fim vai ficar um tom de vermelho também. Preto carbono. Beleza, apura. Não quero gastar grana porque eu tenho que fazer as missões, né? Santo Antônio, vamos colocar. Vale a pena. Teto. Ah, aqui sim, ó. Carboninho. Tals. Saias. Personalizadas. Vamos ver o que dá pra gente pôr de spoiler. Nossa! 10 mil nesse spoiler aqui. De maneira alguma. Vamos botar esse aqui de 7 mil. Economizando essa grana. Suspensão. Não dá pra rebaixar ainda. Transmissão. Não dá pra fazer nada. Turbo. Não dá pra fazer também. Ah, não posso fazer quase nada. Não vou mexer na roda. Vamos colocar pneus. Não dá pra fazer quase nada, galera. Quase nada mesmo. E janelas. Vamos colocar um fumezinho mais clarinho. E deu. Só pra deixar mais ou menos do nosso jeito. Não é um Tani 100%. Não é um Tani nem perto de 100%, galera. Mas é o primeiro Tani do Espitão no GTA Online. Galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Voltando no GTA Online. Contando com a ajuda do meu amigo Henrique Fatori. Agradeço ele. Demais mesmo. Obrigado, Fatori. Ele tá ouvindo aqui no Skype. E galera, obrigado a todos vocês. Deixem nos comentários mais dicas. O que vocês querem ver eu fazer no online. Vou jogar. Vamos se encontrar pra jogar. Vou fazer live. Vou chamar em sessão privada. Sim. Vou fazer missões. Vou subir de nível. E vou me divertir aqui. Espero que vocês tenham curtido. O meu apartamento. Assim como eu curti. Me diverti aqui. Ainda vi uns inscritos. Bacana mesmo. Uhul. Meu primeiro carro. Meu primeiro AP. Deixa o joinha aí no vídeo. Se tu gostou bastante. Favorita. Compartilha. Facebook. Twitter. Muita dica, galera. Muita dica. Tudo isso aí é importante demais pro Espitão. Queria trazer mais e mais vídeos pra vocês. Espit no GTA Online. Acredite se quiser. É real. Gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Nossa. E o Elid é bom natural mesmo, hein. Hihi. Vamos que vamos. Eee. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição. Vamos lá. Vamos.